A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na tarde desta quinta-feira, realizou no Complexo Esportivo o dia D da campanha contra as doenças virais, que busca diminuir os casos de hepatite tipo B causados principalmente pelas relações sem proteção. Para se ter uma ideia, somente em 2023 o município registrou um número de 53 casos, comparados com esse primeiro semestre, foi registrado 17 casos. Como explica a coordenadora da pasta, a Rafaela Oliveira. Ano passado nós registramos no total 53 casos de hepatites, sendo que desses 53, 46 foram de hepatite B unicamente. Esse ano nós já registramos 17 casos de hepatites e todos foram de hepatite B. A maioria das vezes elas não apresentam sintomas, então a pessoa é sintomática, a pessoa não sabe que é portador, não sabe que tem a doença. A hepatite B e C é transmitida através da relação sexual desprotegida, o compartilhamento de seringa, agulha, material de unha. Então o que a gente pede é a prevenção, cada um utilizar seus materiais de uso pessoal, não compartilhar escova de dente, utilizar o preservativo das relações sexuais. E também uma das formas de prevenção é a vacinação, que a gente tem a vacina para hepatite B. E também a realização do teste rápido, que a gente tem disponível em todas as unidades de saúde, tanto zona urbana como zona rural. A gente tem o teste rápido disponível, que é uma gotinha de sangue e você faz esse teste e já recebe o resultado. Então é importante porque você não sabe se é portador ou não. E o teste rápido é que vai fazer a pessoa ter o diagnóstico e quanto mais cedo a pessoa souber e tratar, melhor é o prognóstico e a chance de uma vida melhor. Aure Neto, secretária municipal de saúde, destaca que a ação faz parte da programação do mês e busca diminuir os casos. Um mês de julho amarelo, um mês de concilização e combate a hepatites virais. Esse é um trabalho que a gente já vem fazendo aqui no município e vem dado o surtido no resultado. Quero aqui parabenizar todos os nossos servidores que vêm fazendo um trabalho brilhante em frente à Secretaria Municipal de Saúde, em frente a essa coordenação. E hoje a saúde municipal veste amarelo. Estamos aqui no complexo trazendo saúde para a população, trazendo também conscientização para hepatites virais. E a gente fica muito gratificante para a gente ver que a população abraça o julho amarelo. Seu Rivaldo Pereira aproveitou os atendimentos para fazer seu teste rápido e agradeceu pela realização. Agora mesmo eu fiz oito exames, a gente vê mais uns aqui naqueles médicos que vêm de fora, que é para ver como é que está a saúde, né? Tem que ver como é que está a saúde, né? É, porque sem a saúde a gente não resiste. Qual a importância desse evento? Ah, isso aqui é muito bom. Se primeiro não existia isso, né? E hoje há muito beleza, maravilha. Para mim é bom demais.